Um homem foi preso por tentar colocar fogo e invadir uma empresa, mas desta vez em Cuiabá. A reportagem é do Serginho. Uma empresa na rodovia dos imigrantes começou a receber uma ligação na semana passada. Olha, que é de facção tal, facção tal, querendo conversar e tal. Praticaram uma extorsão, só que não deram moral para a ligação. E aí colocaram fogo em frente à empresa, numa tentativa de intimidar essas pessoas. Na noite deste domingo, a equipe da Força Tática foi chamada novamente ali na rodovia dos imigrantes, aonde ele quase conseguiu quebrar a parede da empresa. Ele estava com esta gasolina para colocar fogo na empresa. Ele já tinha quebrado parte da parede, quase conseguiu, mas lá dentro tem um vigilante que acionou a equipe da Polícia Militar. Encontramos funcionários que renderam o suspeito aí e, pelo que a gente viu lá, pelas imagens que o gerente nos cedeu, ele está vindo já fazendo ameaças, né, faccionados estão ligando na empresa. E agora, semana passada, ele chegou lá, teou fogo na porta da empresa e hoje voltou para quebrar a parede e tacar fogo por dentro da empresa. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Volta, Emir Guimarães, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade. E agora, semana passada, ele chegou lá.